Olá, no programa Informação e Debate de hoje, hoje nós temos a presença conosco aqui no estúdio da TV Floripa, com um distanciamento adequado, com as janelas abertas, sem o ar-condicionado ligado, a presença do professor Luiz Carlos Vieira, que é coordenador estadual do Sinti, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Santa Catarina. E ele está aqui conosco para falar sobre esse momento que a educação vive aqui no Estado, em todo o Brasil, mas especialmente aqui no Estado, professor, que vocês tiveram recentemente, na segunda-feira, uma Assembleia Geral que deliberou pela não realização de aulas presenciais devido à falta de condições de segurança para os profissionais e também para os alunos, para as crianças e jovens que frequentam a escola. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo à TV Floripa. Como é que está esse debate? Como é que foi essa decisão dos professores de Santa Catarina? Tudo bem, Gilberto. Estamos, na medida do possível, bem, porque ninguém, na verdade, está bem nessa pandemia, ainda mais nesse momento que nós vivemos aqui em Santa Catarina, que é o ápice. Aí nós estamos em torno, já tem morrido por dia 107 pessoas. Ontem nós tivemos 98 óbitos aqui em Santa Catarina, com mais de 8 mil pessoas já falecidas pelo Covid-19. Então, quando nós dizemos para as pessoas que estamos bem, quer dizer, nós estamos vivos e lutando para continuarmos vivos. É essa a real situação. Mas nós tivemos sim, Gilberto. E justamente com relação a esse momento atípico que nós vivemos, nós tivemos uma Assembleia Estadual, da qual nós deliberamos que não iremos trabalhar de forma presencial, como o governo propôs e está impondo a rede estadual de Santa Catarina. No ano de 2020, nós trabalhamos de forma remota, todo ano, nós sabemos que em 2020 a pandemia não estava tão grave como está nesse momento, onde faltam UTIs, nós temos ainda quase 400 pessoas esperando na fila para os respiradores, para a UTI, e muitos têm morrido no corredor dos hospitais. Então, para nós, continuaríamos e continuaremos com as aulas remotas, com atividades não presenciais para os estudantes. Não somos favoráveis a essa forma de educação, porque nós sempre defendemos a atividade presencial, porque é nessa atividade que se dá a interação entre estudante e professor, onde a aprendizagem, o processo de aprendizagem acontece, onde tem o melhor aproveitamento, nós sabemos disso. O professor, além disso, não tinha estrutura, o estudante também não tinha estrutura para ter as aulas com atividades não presenciais ou as aulas remotas. O professor não estava tendo isso como hábito, trabalhar em casa. Lógico, sempre trabalhava em casa, levando as tarefas para casa, mas nunca dando as suas aulas, trabalhando as suas aulas a partir de casa, num ambiente de casa. Então, isso foi uma novidade, trouxe muita aprendizagem, aprendizado é óbvio, para o professor, mas foi muito cansativo, porque não tinha horário, era sábado, domingo, feriado, ele estava à disposição dos estudantes. Porém, mesmo não concordando com essa forma de aulas, nós queremos preservar a vida. Para preservar a vida nesse momento, é fazer o distanciamento social, é tomar todas as medidas e os protocolos de saúde, e evitar as aglomerações. E a unidade escolar, infelizmente, é um local de grande aglomeração. Sem contar que o Estado também, por irresponsabilidade do governo do Estado, teve um ano para preparar as escolas com ambientes adequados para o retorno. Inclusive, trabalhamos aí com as diretrizes de retorno às aulas. Trabalhamos também com a Defesa Civil, que fez o chamado Plano de Contingência para ser aplicado nas unidades escolares. E esse Plano de Contingência foi feito ano passado pelas direções de escola, que não foi revisado esse ano e que agora está lá com muitas falhas, faltando EPIs, tipo máscara, álcool gel, dispensers de álcool gel, tapetes de imunização nas entradas, trabalhadores que faltam para atendimento desses estudantes. Então, nós temos aí vários problemas e por isso que nós defragramos esse movimento, essa mobilização, essa paralisação, essa greve sanitária ou greve pela vida, que não estamos nos negando a trabalhar, mas não queremos e não vamos trabalhar de forma presencial, Gilberto. Perfeito. Eu queria citar aqui alguns números, você já citou alguns aqui, professor? E, sem dúvida, nós estamos até agora no pior momento da pandemia e com uma perspectiva das próximas semanas de um agravamento desse cenário. Nós temos hoje mais de 11 milhões de casos confirmados no Brasil, sem contar aquilo que não foi feito teste, porque o Brasil é um dos países que menos faz testes sobre o Covid. Testagem precária. Testagem muito precária. Nós temos hoje chegando a 270 mil mortes. Estamos chegando no patamar de 2 mil mortes dia e as perspectivas dos estudiosos que estão alertando é que nós podemos chegar na semana próxima a 3 mil mortes dia. Isso é uma possibilidade concreta. Então, não há nenhuma visão de que as coisas vão melhorar no próximo período. Isso no Brasil. Em Santa Catarina, são mais de 700 mil mortes. Aliás, 700 mil casos contaminados e mais de 8 mil mortes. E aí alguém pergunta, mas por que você não fala dos casos recuperados? Porque isso é uma falácia. Os casos recuperados são as pessoas que não morreram. É isso. Então, é evidente que a tendência de uma parcela da maior parte da população é se recuperar, senão ia morrer todo mundo. Não é contado aqui nos recuperados. Inclusive, aquelas pessoas se recuperam e depois de um mês ou dois vem a óbito em função dos problemas do Covid e que não vai para a estatística dos que morreram por Covid. Então, isso é um outro fator. Então, eu diria que falar de casos recuperados não é um número. Os números também estão aí. Mas ele não é um número que traz uma informação relevante. Porque quem não morreu se recuperou. Entende? E como também essas pessoas recuperadas, a imunização também é muito relativa. Tem gente que já se contaminou pela segunda vez e foi a óbito depois disso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas informações na minha avaliação. Agora, tendo este cenário de agravamento da pandemia e mesmo que tivessem todas as condições sanitárias das escolas, eu diria que este não é o momento de colocar a população para circular, de colocar as crianças dentro de uma sala de aula. Porque os adultos, eles têm um comportamento de cuidado, de atenção, de vigilância muito maior do que uma criança e um adolescente. E as crianças e adolescentes agora também estão se contaminando, também estão indo a óbito e são também transmissores do coronavírus para os seus familiares. Então, eu diria que é muito grave a informação de que a Procuradoria Geral do Estado entrou com uma ação para obrigar que a aula seja presencial, que haja aula presencial. Como é que vocês receberam esta ação do governo, da Procuradoria Geral, de obrigar judicialmente para que a aula seja presencial? Como é que foi esse processo? Então, essa reação nós temos também, é óbvio que aí o mediador escolhido é o judiciário, né? Para o Estado poder obrigar legalmente. E eu quero repetir aqui aquilo que eu disse para o promotor de justiça, que é o Ministério Público, diferente do judiciário, né? Que propõe as ações, mas o Ministério Público também vem nessa mesma linha querendo cumprir a legalidade. Querendo impor as leis acima da vida, Gilberto. E esse é o problema. Eu disse, as leis, elas não estão acima da vida. A gente não faz lei para colocar as pessoas em risco. A gente faz as leis para garantir a vida. E o que essas leis que estão colocadas aí, obrigando as pessoas a ir para a escola, ter aula presencial, ela está colocando as pessoas em risco. E isso, inclusive, para mim, eu não sou especialista em leis... Cabe a ação de indenização, de cobrança do Estado. Correto. E eu não sou especialista em leis, mas eu quero dizer que nós estamos reagindo... A nossa assessoria jurídica do sindicato está reagindo a essa situação. Nós entramos com a ação para não ter as aulas presenciais no contraponto do que o Estado tem apresentado. No contraponto. Por quê? Porque nós estamos baseando, principalmente, nos argumentos da Constituição Federal. No artigo 7º, que é da questão do ambiente escolar. Ou seja, o patrão, o governo, tem o dever de manter o ambiente escolar, o ambiente saudável. E o que o Estado não fez. E esse é o primeiro ponto, e aí depois tem toda a argumentação. Segundo ponto, do artigo 196 da Constituição, que é o direito à saúde. O Estado tem o dever de manter a saúde com políticas econômicas e sociais para garantir a saúde à população. E também, lógico, inclui aí o trabalhador, o estudante e a sua família. Então, parece, para mim, contraditório. E também a nossa assessoria jurídica percebe que isso é contraditório. Por isso que nós entramos também na justiça, para não ter aula presencial. Enquanto o Estado faz uma ação, obrigando, nós fazemos outra ação, na tentativa de que o judiciário entenda que a lei maior é a lei da vida. E isso está protegido pela Constituição Federal. Então, nossa argumentação é nesse sentido. Agora, se nós teremos êxito contra essa ação do Estado, inclusive com a anuência do próprio Ministério Público, que quer cumprir a lei, porque obriga, inclusive, o Estado a oferecer as aulas presenciais, porque o secretário de Estado disse que nós estamos oferecendo vir, porque nós somos um órgão executor das leis e da política pública. Se a lei e a política pública diz que nós somos obrigados a oferecer aulas presenciais e tem um cidadão catarinense que requer essa aula presencial na rede pública estadual, a Secretaria de Estado da Educação é obrigada a oferecer. E o Ministério Público obriga o Estado a fazer. E essa lei seria a lei aprovada na Assembleia Legislativa no final do ano passado? Seria esta a lei? Essa a lei. O Ministério Público tem o argumento fundado nessa lei. Então, eu queria falar dessa lei, Vieira, porque eu acho que aí a gente tem que pegar as contradições do Estado. Porque, veja bem, a Assembleia Legislativa, no ano passado, através do deputado estadual Bruno Souza, do Partido Novo, apresentou um projeto de lei, que depois foi incorporado a um projeto mais geral do governo, foi uma emenda, e que tornou, e é de fato, a educação é a atividade prioritária do ponto de vista da importância dela para a sociedade. Mas do ponto de vista da pandemia, entendeu? É um outro debate. Nós estamos... E aí, eu queria pegar esse ponto. A Assembleia Legislativa, com o voto contrário de quatro parlamentares, que foram os quatro deputados do Partido dos Trabalhadores, aprovou esta lei, em que a atividade da educação é... Ela é meio que obrigada a ser presencial, porque é considerada uma atividade prioritária. Muito bem. E é baseado nesta lei que o Judiciário, o Ministério Público, está fazendo, e o governo está trabalhando, no sentido de que tem aula presencial. Eu queria dar uma informação aqui sobre como é que funciona o órgão que aprovou essa lei. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que foi quem chancelou, votou essa lei. Hoje, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ela só aceita três pessoas por gabinete, trabalhando, três pessoas por gabinete, e quem conhece a Assembleia Legislativa, os gabinetes têm quatro salas. Quatro salas. Até dá para colocar um por sala, separadamente. Podia ser quatro. A maioria deles tem quatro salas. Apenas três por gabinete. Não entra ninguém externamente. Não entra ninguém de fora da população. Não pode visitar, ir lá, discutir, fazer reunião com os parlamentares. Isso está proibido lá. E o plenário da Assembleia Legislativa é misto. Ele é virtual e alguns deputados vão lá no presencial. Inclusive, esses que defendem, acabam indo lá no presencial. Teve já alguns senadores que morreram, muitos contaminados, o Congresso também. Enfim, mas esse negacionismo, essa postura que eles adotam em relação à educação, não é a mesma em relação à Assembleia. Porque, convenhamos, as regras para a Assembleia são muito diferentes do que as regras para a educação, que o professor, alunos e tal, que movimenta dezenas, centenas de pessoas, dependendo do colégio. Então, assim, tem uma contradição muito grande nisso. Eu acho que a Assembleia devia rever a sua posição. Porque ela não cumpre aquilo que ela diz. Quer dizer, as crianças podem, os trabalhadores, os professores podem se expor, mas eles estão se preservando. Eu acho que tem que haver essa cobrança em relação à Assembleia Legislativa. Queria apontar essa contradição porque ela é patente nesse debate, Vieira. E não é só a Assembleia Legislativa. O próprio Judiciário, o próprio Ministério Público, também tem essas mesmas regras. Correto? E ele cobra da sociedade outra coisa. Então, quer dizer, o que vale para mim não vale para os demais da sociedade. Ou seja, parece aqui que nós temos dois tipos de ser humano. Ser humano que é o parlamentar ou aqueles que são funcionários de uma casa legislativa. Que a vida pode, tem que ser preservada. Tem que ser preservada. E os demais, restante da população, não tem importância nenhuma. Os membros do Judiciário, do Ministério Público, também têm suas vidas, podem ser preservadas, podem ter garantia de saúde, segurança, agora o restante não. O professor não. O professor tem que ficar quatro horas na sala de aula com 15, 20 estudantes todos os dias da semana sem a garantia sanitária devida que o Estado não oferece. Tem que pegar o transporte para chegar na escola. e aí ele pode. Agora, o parlamentar, a assessoria de gabinete, a assessoria de gabinete da promotoria, do Judiciário, não podem. Não que estejam errados, eles estão corretos. É isso que nós defendemos. Mas nós defendemos para todos. Não somente para alguns setores. Com todas as dificuldades que existem, né, Vieira, com todas as dificuldades, professor Vieira, que a gente reconhece, por exemplo, dos pais e mães de família que têm os seus filhos e que trabalham e toda a dificuldade que isso gera. Então, assim, a questão é, como é que a gente enfrenta esse cenário sem expor as pessoas, sem expor, entendeu? Entendendo as diversas questões, as diversas, né? Mas acho que está faltando bom senso nesse debate, né? Há uma lógica, e aí isso também, essa lógica, vai na linha de como é que o Brasil está enfrentando essa pandemia e como está se tornando hoje o polo mais complexo, mais perigoso, o polo do Covid no mundo. O Brasil hoje é um risco planetário. Por quê? Porque o Brasil não fez um afastamento social devido, lockdown, chame do que quiser, lockdown nós nunca tivemos, entendeu? E agora seria necessário, extremamente necessário, mas o afastamento social, assim, não teve uma política unificada enquanto governadores, prefeitos, faziam uma parcela disso, faziam ações no sentido de buscar esse afastamento social, construir política pública de cuidado, o principal mandatário do país, o presidente da República, fazia exatamente o inverso, não usa máscara, ficou distribuindo cloroquina, invermectina, quer dizer, uma série de crendices que hoje, que aliás, nesta quarta-feira, ele diz que não existe tratamento precoce, porque ele começa a rever o discurso com o tempo, porque o discurso não se sustenta, né, então, então assim, na verdade, a gente é vítima hoje da especialidade do mandatário do país, que é fake news, falsas informações, falsas notícias, o país ficou refém disso, e nós temos gente brigando na rua, sem máscara, porque está defendendo o direito de estar sem máscara, e não acredita que o Covid mata, enfim, é um cenário que construiu todo esse processo que coloca agora em risco toda a população. Vieira, quais são os próximos passos para buscar garantir a saúde, a vida dos professores e também dos alunos diante dessa ação? É aguardar o resultado da justiça? Quais os passos que o Sinti deverá tomar? Bom, nós vamos continuar com a nossa mobilização, chamando os professores, os trabalhadores da educação, que mantêm o seu trabalho de forma remota. As plataformas do Google Classroom, do professor online, estão disponíveis, algumas regiões não, mas nós temos que, vamos encontrar alternativa para que o professor possa estar fazendo o seu trabalho remoto. Essa é a primeira chamada, essa mobilização para todos fazermos o trabalho remoto. Não negarmos de trabalhar, mas fazer o trabalho remoto para preservar a vida. Segundo, nós estamos judicialmente contestando essas questões colocadas pelo Estado. Essa é uma outra questão. E estamos também numa campanha permanente de diálogo com os pais responsáveis para que possam repensar a ida dos seus filhos nas aulas presenciais. Porque nós sabemos que nas escolas estaduais nós temos problemas de estrutura que eu já apontei aqui. Então, esse diálogo nós estamos chamando os trabalhadores a fazer com a comunidade para não ocorrer. Outra questão são as denúncias. nós pedimos que os trabalhadores, os pais responsáveis fiscalizem as escolas. Fiscalizem os seus planos de contingência da educação que foram feitos no ano passado e que o Estado e as escolas esse ano não estão cumprindo. Se tem uma vírgula ou alguma coisa que não está sendo cumprido nos planos de contingência devem ser primeiro fiscalizados devem ser denunciados da vigilância epidemiológica e as escolas devem fechar. As unidades escolares devem fechar porque ela não atende aos protocolos. Então, não deve ter ali aulas presenciais. O detalhe é o seguinte, eu lembro que no começo da pandemia, não sei como é que está isso agora, se detectava um funcionário dois de um supermercado com Covid fechar o supermercado. Quer dizer, então é uma... Agora que nós estamos no momento da pandemia, com o ápice da pandemia, nós vamos chegar ainda, mas estamos numa crescente da pandemia, isso não ocorre. É uma contradição. É uma contradição. O ano passado nós não tínhamos essa quantidade de contaminação, não tínhamos essa quantidade de óbitos por dia em Santa Catarina e nós continuávamos com o trabalho remoto. E agora que nós temos essa quantidade de óbitos e de contaminação, o governo quer, ao contrário, obrigar a votar as presenciais. E olha uma contradição maior ainda. O próprio Ministério Público de Santa Catarina que obriga a ter aulas presenciais, obriga o Estado a oferecer aulas presenciais, ele recomendou lockdown. O Ministério Público Federal recomendou lockdown. O Tribunal de Contas de Santa Catarina recomendou lockdown. E obriga a aula presencial. Exatamente. E os próprios Conselhos Nacional dos Secretários de Saúde também recomendaram lockdown. Os Secretários de Estado de Educação não querem aulas presenciais. O Conselho Nacional dos Secretários de Educação disseram que não tem condição de ter aulas presenciais na atual situação do Brasil. Todas, mas parece que o governo de Santa Catarina é insensível, não ouve e quer apenas cumprir a lei. Então, nós estamos tomando essas medidas e o canal de denúncia do Sinti está aberto. Nós temos centenas de denúncias ali e que não só os trabalhadores, mas os pais podem acessar no site do Sinti. Acompanhe as mobilizações nas regionais também do Sinti, somos 30 regionais no Estado. Acompanhe nas redes sociais, façam as denúncias nos canais de denúncia do Sinti, para que nós possamos apresentar essas denúncias às instituições, às autoridades, para que nós possamos ter a garantia da saúde e a garantia de vida. E todos nós sabemos, imunização, garantia de vida, gente, a única coisa comprovada cientificamente hoje é a vacinação. E isso, como Gilberto já disse aqui, nós não temos porque o Estado foi responsável, o governo federal foi responsável, nós não temos um programa nacional de imunização. Jogou-se a responsabilidade para os governadores do Estado, os governadores do Estado jogaram isso para os municípios e cada um quer se salvar. E a responsabilidade da vacinação é do governo federal. Com certeza. O governo federal teve a oportunidade de no ano passado, meados do ano passado de contratar com a Pfizer, com as demais, recebeu proposta e negou. Ele não quis comprar as vacinas. Ele ficou até agora que caiu a ficha, agora que o presidente da República começa a dizer que é importante a vacina. Quer dizer, é inacreditável, um ano e pouco depois da pandemia, ele começa a assumir um discurso que devia estar organizando, preparando o país, preparando a saúde há um ano, há mais de um ano. Quer dizer, assim, é um cenário catastrófico e que a gente tem hoje. O Miguel Nicoleles, que é neurocientista, considerado um dos cientistas mais respeitados do planeta, recentemente disse que tem que ter lockdown, que é parar tudo, parar tudo por 15 dias pelo menos, para que pare, segure o vírus, senão ele vai se multiplicar e é incontrolável. Então, as declarações é que nós alcançaríamos esse ano 500 mil mortes, já estão mudando para 700 mil e nós estamos assistindo essa barca ir em direção a uma cachoeira, a um precipício, talvez da terra plana, porque se a terra é plana vai chegar o momento que deve ter uma cachoeira que a gente despenca e eu acho que nós estamos neste barco em direção a essa cachoeira da terra plana que é inacreditável isso. E aí, dentro disso, dezenas e dezenas de mortes por falta de internação, não houve nem a tentativa de salvar essas pessoas porque não tinha como internar em UTI, quer dizer, isso em Santa Catarina, estou falando de Santa Catarina, estou falando de outros locais, no oeste de Santa Catarina, um desastre absoluto, Grande Florianópolis também está muito complexo o cenário, e isso começa a acontecer em todo o país, daqui a pouco nós estávamos transferindo para o Espírito Santo gente, daqui a pouco não vai ter Estado que vai estar fora dessa situação, talvez o Amazonas que começou a vacinar massivamente em função da catástrofe que foi lá, mas a situação é muito grave. Professores contaminados, óbitos de professores neste período de retorno às aulas, tem algum levantamento? a gente já viu várias informações que faleceu o professor aqui, a Colá, aqui em Florianópolis teve óbito, mas tem alguma informação levantada pelo Sinti sobre isso? Nós estamos fazendo esse levantamento e nos próximos dias nós teremos ele. Já temos alguns números aqui no Sinti, na nossa página, inclusive, nos canais de denúncia também, mas nós estamos recolhendo essa, é uma pesquisa, na verdade, nós estamos fazendo nas escolas, porque nada chega oficialmente, a Secretaria de Estado da Educação também não tem esse levantamento, nós também não temos e nós estamos fazendo junto às nossas regionais, nos próximos dias nós teremos. O que nós temos é várias notícias dos professores que estão se contaminando, tanto em todas as redes. agora o número exato de professores do Estado, da rede estadual que estão contaminados ou que já faleceram, nós não temos isso, Gilberto, ainda. Certo, isso é algo importante, São Paulo já divulgou dados, recentemente eu vi que São Paulo tinha divulgado um grande número de contaminações e de mortos, de professores após o retorno, eu agora esqueci os números, peço desculpas, tem que levantar essa informação, mas é isso, é evidente, colocou a sociedade em movimento, a gente vai colher isso aí na frente, a gente está colhendo agora as festas de final de ano, carnaval e tal e tudo mais e o retorno aos trabalhos, enfim, estamos colhendo e a tendência é que ocorra isso, então a gente precisa de fato ter uma ação enérgica por parte dos governantes para reverter esse quadro. Professor Luiz Carlos Vieira, coordenador estadual, do Sinti Santa Catarina, o que mais teríamos aí para passar para a categoria, para a sociedade catarinense, para os pais que estão angustiados com seus filhos em casa, mas também ficam angustiados se o filho vai para a escola, porque é evidente que todo mundo tem medo desse cenário, então a angústia está garantida em qualquer cenário, mas o que mais teríamos aí para a gente finalizar a nossa conversa aqui, professor? Bom, Gilberto, eu diria que para finalizar a nossa conversa é fazer um apelo aos trabalhadores e trabalhadoras de educação da rede pública estadual para que mantenham o seu trabalho de forma remota, não coloquem a sua vida, a vida dos familiares e dos estudantes em risco, aos pais e a comunidade escolar que mantenham também os seus filhos de forma remota, com essas atividades remotas, nós já falamos, já justificamos aqui que entendemos que não é o melhor meio para que o processo de aprendizagem possa ocorrer, sabemos que não tem os melhores aproveitamentos, isso já está aprovado, mas que nesse momento em que vivemos, nesse momento atípico, a melhor forma de preservarmos a vida é mantermos essas atividades dessa forma, de forma remota, com isolamento social, com saindo cada vez menos para a rua, evitando aglomerações e, enfim, se protegendo, porque senão nós não sabemos quem será a próxima vítima, e espero que não seja eu e que não seja você, que nós possamos estar com saúde para podermos vencer outras batalhas que temos pela frente, que são questões que vão se agravar após essa pandemia que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, não tenho dúvida disso. Obrigado. E um grande abraço, né, Gilberto? Muito obrigado, professor Luiz Carlos Vieira, conosco aqui no programa Informação e Debate da TV Floripa, canal 4 da NET. Se inscreva no nosso canal do YouTube e também nos acompanhe nas redes sociais que a gente está fazendo um esforço para levar cada vez mais informação de qualidade e comprometida com a sociedade, com a população, com a luta social do povo catarinense e de Florianópolis para você. Música 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 Música